Música Everybody say hello, say hello, say hello O game de hoje se chama Bunnies in, Bunnies out E é igual o coelhinho sai da toca, vamos lá? Aqui a gente tá usando bambulis, mas na sua casa você pode fazer com giz no chão Um círculo ou pode ser até uma almofada, tá bom? Quando alguém falar assim, Bunnies out, tem que ficar pulando ao redor Põe, 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 até ouvir o comando Bunnies in E aí tem que entrar dentro E aí a gente vai tirando até alguém ganhar Bunnies out Bunnies in E a prolohane ganhou Quem conseguir entrar no círculo é o vencedor Então é isso See you later, alligator After a while, crocodile Bye bye, butterfly See you again next time Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau